Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Pixelossauros, você se lembra do dia que eu derrotei uma lula gigante aí no meio do mar? Sim, você se lembra né, e você sabe o que que eu entrei, além daquela lula? Eu encontrei a ilha de um vizinho, sim eu encontrei, eu encontrei e eu acho que aquele vizinho é do bem e eu acho que eu vou visitar ele. Como assim não? Mas, ai galerinha ele acha que, ele acha que o meu vizinho é do mal. Ah, mas pixelossauros eu posso prometer pra você que aquele vizinho é do bem. Você duvida? Ah, mas, então vamos fazer uma aposta, eu aposto com você que aquele vizinho é do bem. Se eu perder a aposta, é, é, eu vou ter que te dar 60 peixes. E se eu ganhar, você vai ter que me dar, hum, você vai ter que procurar um diamante no fundo do mar e me dar. Beleza, então a aposta começou. Galerinha, eu apostei com o pixelossauros que o vizinho é do bem. Você acha que o meu vizinho é do bem? Deixa aí nos comentários que eu vou tá lendo e vou deixar no coraçãozinho pra todo mundo que comentou. E aproveita que você vai comentar e digita, e deixa também o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. Então, vamos lá agora no nosso barquinho pra ir de encontro com essa ilha aí desse tal vizinho. Tô muito ansioso. Beleza, vamos lá. Eu vou pegar um barquinho meu aqui. Ainda bem que eu tenho vários barquinhos, só que só tem três. Eu tenho que fazer mais barquinhos. Ai, é, só tem dois agora. Ai, 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 ai. Passei. Eu vou lá, tá, pixelossauros? Cuida bem da minha casa. Pixelossauros, eu passei embaixo de você. Ai, pixelossauros, cadê você? Ah, ah, ele tá aí. Que susto. Tá bom, eu vou jogar essas madeiras fora, que é madeira do meu outro barquinho. E olha que legal, eu tô passando embaixo do meu esconderijo secreto. E eu acho que ninguém consegue entrar nele, né? Porque ele fica debaixo do mar. Ih, galerinha, tamo chegando. Aquela é a casa do vizinho. É essa mesmo que eu tinha visto quando eu fui derrotar a Lula. Caramba, caramba, que legal, que legal. Pera, eu vou entrar aqui e... Não. Ih, eu, eu errei. Nossa, eu sou muito desastrado com o barco, ele não freou. Tá, nossa, a casa dele tá cheia de água. Nossa, será que... Pera, isso não é uma casa. Isso aqui é... Um navio pirata. Caramba, que legal, que legal. Só que ele tá naufragado. Será que tem alguém morando aqui ainda? Então, esse tal vizinho pode ser um pirata? Ai, eu não acredito. Pera, eu só acredito vendo. Eu tenho que achar algum lugar pra conseguir subir nesse navio. Ai, nossa. Pera, aqui tem uns baús. Só que eu não vou mexer nesses baús, né? Porque deve ser de alguém. Mas, deixa eu ver... Que isso? Um pirata! Caraca, caraca, caraca. A galerinha é um pirata. Eu vou ficar escondido aqui. Pera, pera. Ele não me viu. Ele não me viu. Caramba, qual que é o nome desse pirata? O nome dele é... Flapjack. Vamos ver se ele é do bem. Oh, oh, Flapjack. Flapjack. Você... Ele é do bem. Você é do bem? Flapjack, você é um pirata do bem? Caramba, que legal. Eu acabei de me encontrar. Um pirata. Tem uns esqueletos ali. Flapjack. Você fala? Você fala? Que legal. E Flapjack, você tá vendo aqueles esqueletos ali? Você tá? Galerinha, ele tá me pedindo pra mim ajudar ele a derrotar aqueles esqueletos. Que legal, eu vou ajudar um pirata de verdade a derrotar um monte de esqueletos. Caramba, eu tô muito feliz. Mas, Flapjack, você tem alguma estratégia, alguma coisa assim? Não? Ele disse que é só ir lá e matar. Tá bom, então. Então, Flapjack, vamos lá derrotar aqueles esqueletos. Eu tenho uma bota a mais aqui. Você quer essa bota pra você? Pode ficar. Não, pode ficar. O Flapjack disse que só trabalha sem nada. Ele trabalha sozinho. Só com as mãos. Tá bom, né? Vamos lá, Flapjack. Ele tá me seguindo. Beleza, beleza. Flapjack, eu vou começar atacando eles. E depois... Você... Ai, ai, ai. Já começou. Já começou. Flapjack, cuidado. Ajuda. Ai, Flapjack, me ajuda. Pera, matei um. Matei outro. Flapjack, me ajuda. Mata aí, Flapjack. Vai, isso. Conseguimos. Falta mais algum? Ai, Flapjack, conseguimos. Será que a gente conseguiu? Que legal! Flapjack, você é o melhor vizinho pirata que eu já conheci... Na verdade, você é o primeiro vizinho pirata que eu já conheci na minha vida. Mas, você com certeza seria o melhor. Galerinha, então agora eu tenho um vizinho pirata. Eu tô muito feliz. Porque, é... Nossa, ele tem um navio e tem um nome muito legal. Então, eu acho que... É... Nossa, olha esse navio todo quebrado. Flapjack, você vai arrumar esse navio? Caramba, você tá arrumando ele? Que legal! Quando esse navio ficar pronto, Flapjack, eu quero dar uma volta. Então, você vá lá me chamar na minha ilha. Que você está convidado já pra dar uma visitada na minha casa. E também eu quero visitar esse navio quando tiver com o certazo. E... Galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo visitando esse navio. E ir descobrindo os segredos que tem dentro dele. Porque, com certeza, deve ter vários segredos aqui dentro nesse navio. Mas, isso fica pra outro vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. E deixa o like se você gostou, hein? É... E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau.